Um pouquinho de romantismo dos morenos nunca é demais Muitas vezes a gente não pensa Tem horas que só a emoção nos conduz Foi assim que eu fiquei de repente Você tem um charme que chega e seduz Você veio nem sem avisar Tomou conta do meu coração, não Não dava pra imaginar O que é a paixão Eu preciso da tua presença Que nem o surfista das ondas do mar Qualquer coisa no mundo compensa Pra ter muito mais que você no olhar Nas estrelas se duvidar eu vou Pra você delas faço um cortão Eu faço o impossível que for Só por essa paixão Eu quero te amar Olha só o que fez o teu charme Conseguiu me mudar de verdade Coração não para de sonhar Eu quero te amar Esse sonho eu tenho direito Só eu sei o que sinto no peito Já não dá pra segurar Coração não para de sonhar Já não dá pra segurar Eu quero te amar Eu quero te amar Olha só o que fez o teu charme Conseguiu me mudar de verdade Coração não para de sonhar Eu quero te amar Esse sonho eu tenho direito Só eu sei o que sinto no peito Já não dá pra segurar O que eu sinto por vocês É um amor eterno Abraços e carinho Abraços e carinhos você tem bastante E beijos bem ardentes você ganha os montes Mas quero ver alguém te dar Um coração igual ao meu Duvido que alguém vai te amar Como eu te amo Vai vocês Não é conversa fora nem é brincadeira Não é papo furado eu não tô de bobeira É amor de verdade Não é conversa fora nem é brincadeira Não é papo furado eu não tô de bobeira É amor de verdade É desejo É carinho É carinho É sincero Amor É isso, responde galera, é isso É desejo É desejo É desejo É carinho É carinho Olha só nessa empolgação Eu quero ver vocês cantando com os golenos Vamos lá, vai É isso É desejo, é carinho, é sincero, o amor é tempo É desejo, é carinho, é carinho Quero ouvir alto, vai gente! O amor é tempo É desejo, é carinho Amor é eterno É desejo, é carinho, é sincero, o amor é eterno